Como é que é meus amigos? Aqui com vocês é Ruben Alves Boica. Sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio de Ratchet & Clank. Desse lado espero que esteja tudo bem com vocês em casa, espero que esteja tudo bem com a vossa família, com os vossos amigos e com os vossos animais de cima estão. Já sabem como é que é arrebentar com o like, subscrever o canal se não são subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos. Vamos então dar início aqui a um novo episódio de Ratchet & Clank. Venham daí amigos, let's go guys! No episódio passado ficámos aqui, vamos ter que nada mais nada menos ir para ali para ir resgatar o Ratchet & Clank que estão nada mais nada menos do que numa cela. Temos que ir até ao gabinete do guardião ou dos guardas para desbloquear. Eu gostava de saber o que é que isto está aqui. Se a gente vier para aqui, o que é que acontece? Nada. Ok, bora. Saúde. É o que te faz falta. Devia ter-me percebido o impacto que teve em ti. O que aconteceu com a Qty. Achas que alguma vez conseguirás pervola? Se calhar devias. Não sei. Mas isto não vai impedir-te a salvar-te. Vou botar a ver a ver que ia lá para baixo, bora É assim, nós não vamos magoar ninguém se não tivermos que o fazer Mas uma coisa será certa, vai haver cegada aqui Não sei, isto tem aqui um aspecto de cegada Veja o que é que é isso? Também me viu, por teres subestivado, vê-o, vê-o o que quiser Não despeça, tenho uma força interminável, soldados a aguardar as minhas horas Atenção, modinha de correr, capacidade de reforços a cinquenta e seis por cento e a diminuir Já vimos que chega Só quando eu encerra Capacidade de reforços a quarenta e dois por cento A alerta é agora controlada por... Por quem? Visionário Mas, a secção VIP não Atenção Tudo Tudo Reforços locais indisponíveis Ativar, ativar, há muito que vocês ativam Tchau Sai daí, velho! Espera aí Segunda Se acorde E agora E agora E agora Espera aí, havia por aqui vida, não havia? Aaaaahaaaaaaaaaaaaaaaa.... O que? O que? O que? Ai tem cheio de moscas! Ui pera dá que este tem mania de despejar coisas para o chão. Ai tem cheio de moscas! Tudo como velhos? A ativar o protocolo de expedição de emergência! Eu tenho! Temos, temos, temos é de ter calma, tá bom? Sim, só temos de sair daqui primeiro. O gabinete está selado. Como é que saímos hoje? Talvez a janela vá dar algum lado. Pois é, é o mais certo. Vai dar aqui, olha. Parece que temos aliados novos. Estão a transferir a cela dele outra vez para a zona de segurança máxima. Vou começar a trabalhar num plano P. Alcançar a cela deles mais depressa antes que fiquem presos nas profundezas da cadeia infinidamente? Ou um plano C? Talvez. Eita! Esperem lá. Aí eu fui um gaga para ali. Eu sei lá onde é que está a cela, velho. Olha aí, estás-me a aleijar. Não estou a curtir. Eu sei lá, velho. Vamos, em frente. Podemos saltar dali para a plataforma da zona de segurança máxima. É o teu filho, ser terrestre. É. Vai-me a dar da frente, velho. Vai-me a dar da frente, velho. Dias! Há mais aí ou não? Uh! Ganda cegada! Bora! Nós protegemos-vos! Olha! Nice! Grandes amigos! Finalmente! Vamos tirar-te daqui! Entendi foi uma forma de parar a sua cela! Oh! Não vou permitir que escapem ao castigo glorioso do Imperador! Ao meu castigo glorioso! Muito bem! Como é que vamos... Escapa! Eu tentei de tudo! Quê? Alguma ideia? Fala, Kate! Diz alguma coisa! Estou sem ideias! Eu... A sério? Porque... Atenção! Votinha de correr! Protocolo legado e variante ativado! Ah não! A sala está enchida de castos! Não respires! Então vais fazer o que velho? Ou! Ratchet! Depressa! Tira-nos daqui! Acerta naqueles pedórios para abrir a porta! Ah! Aumentar os níveis de gato. Esta Rivot é uma beca estranha agora. Aumentar os níveis de gato. Olha, não foi preciso. A cela de ilus, foi lá para fora. Ali, depressa. Temos de nos impulsionar para aquela plataforma de evacuação. Vamos ver. Vamos ver. Agora? Agora também mandam transportadores? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Isto é o que velho? Vamos ver. 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 Tchau! Fogo! De onde é que vem isto tudo? Ah é de ali! Ah aqui outro! Tchau! Também acho! Está ali outro olha! Tchau! De ali outro! E assim? Gostas? Pronto! Ao menos isto! Há mais? Eu acho que já não há mais! Ah não sei! Não sei não! A escolta da guarda real! Uau! Deve ser aquilo! Onde é que ele anda? É isto! 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 Preciso de vida e munição! Oh velho! Vai-te embora daqui! É isto! Já li o gajo! Já li o gajo! É isto! 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 Não, agora não Eu não sou uma boa parceira És melhor que isso, velha Universos, tanto faz Também não preciso de uma parceira Também não é assim, pá, não é Espera, e a Kit? Ela não vem Mas É Ei De procurar os outros Lombaxes Ao menos o meu medo faz sentido Desculpa Eu Desculpa Estão todos bem? Oh, ainda bem Estávamos tão preocupados Não nos param assim tão facilmente Porque é que demoraram tanto tempo Olhem, acho que sei como podemos encontrar o Imperador Quando estiverem prontos para o enfrentar Venham falar comigo Grandes malucos Após alguma deliberação Creio que esta é a nossa aventura mais perigosa até agora Gostava que não estivéssemos sempre a dizer isso Mas é a pala daquela não É hora de romance 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 Obrigado mais uma vez por me salvar Fico feliz por fazer parte deste pequeno grupo agitador Vai, vai, vai Voltamos a encontrá-nos, Rebent Vais começar a armar o seguinte Sim Isso seria Rebondante, não? Mas, compa Os meus dias de reverência já lavam Agora vivo uma vida de prioridades Acima das minhas possibilidades Também depois da outra areia que levaste Não era preciso outra coisa, não é? Vais-te uma grande outra areia, oh Pierre Ah, palhinha Por falarem palhinha, palhinha Arra bem, está com aquele make-up todo Ah, palhinha, palhinha Já não é palhinha, amigos Agora é tuba inox Ao mais alto nível Bem, vamos ficar por aqui Espero que tenham gostado Se vocês sabem como é que é Rebentar com o like Subscrever o canal Se não são subscritos Partilhar o canal com a vossa família Amigos Estou aqui com vocês Foi o Ruben Alves Boica Até à próxima E fui! Obrigado! E aí E aí E aí E aí